Tranquilamente, abre o portão para o rapaz entrar. Não, não, o homem vai abrir a portão agora mesmo, para eles verem que saiu daqui com o PF. Ficaram, irmão. Valeu, chefe. Nicole, um caso absurdo no Parkway. Uma alma cebosa que deveria estar na cadeia, na tranca, pagando pelos seus crimes, decidiu invadir uma residência no Parkway e acabou fazendo uma vítima de estupro. Nicole, a polícia militar acabou recebendo informações de que em uma residência no Parkway, bem aqui, na quadra 8, estaria ocorrendo um caso de violência doméstica. Quando os militares chegaram, eles então perceberam que a situação era outra. Na verdade, um criminoso, uma alma cebosa, que deveria estar preso, acabou invadindo uma residência e atacou uma vítima de apenas 22 anos de idade. A vítima, ao perceber a presença desse criminoso, ela correu, se abrigou em um dos cômodos da residência e ali ela implorava para que ela não fosse, então, violentada sexualmente. O pai da vítima, então, tentou impedir a ação do criminoso, que ele não desistia ali de atacar essa vítima. O pai se armou com a faca e acabou decidindo alguns golpes contra esse invasor, que ao ser ferido, ele fugiu e se abrigou dentro de um veículo, onde ele foi localizado e preso pelos militares. A equipe policial fez, realizou as buscas atrás desse invasor e nessa casa onde foi, onde nós fomos acionados, havia moradores que informaram que o invasor estava dentro de um veículo. A equipe realizou a abordagem e efetou a prisão desse invasor, que ofereceu resistência, foi necessário o uso de algemas. O criminoso, que já é conhecido no meio policial, não teve o nome divulgado pela polícia militar, mas nós recebemos a informação de que ele estaria no semiaberto, onde ele recebeu benefício por bom comportamento para sair para trabalhar e retornar para dormir na unidade prisional. Só que, nesse intervalo, na última sexta-feira, ele decidiu a sorte, sabendo que o azar era certo e garantido. Esse autor, esse cidadão, pulou o muro dessa residência com a intenção de estuprar a filha do caseiro, porque essa casa, os moradores estão viajando, então quem cuida dela é o caseiro e a sua família. Quando o cidadão pulou o muro, a vítima correu, se trancou dentro da casa, mas, mesmo assim, ele arrombou a porta, jogou a vítima no chão, né? E, segundo ela, ele passou a mão nas partes íntimas e, enquanto passava a mão, proferia palavras de cunho sexual, de abuso sexual mesmo. Esse criminoso está no regime semiaberto por bom comportamento e ele conseguiu esse benefício da justiça, que é de trabalhar durante o dia e retornar para a unidade prisional durante a noite. DF Alerta, se a verdade grita, que lado você fica? Tranquilamente, abre o portão para o rapaz entrar. Não, não, o homem vai abrir a portão agora mesmo, para eles verem que saiu daqui com o PF. Ficaram, irmão. Valeu, chefe.